Fazendo vale o sangue dos nossos Levanto os copos, um brinde pro real valor Minha mãe dizendo filho não arruma problema Pelo fato de eu ser um gladiador Tô com um pulso firme e bem determinado Mas vem aqui e faz um freestyle decente Eu vejo a chuva caindo ali reluzente No poste eu vou seguindo até o norte Vamos não lembrar do relíquio Orochi Claro, os mano que puxava no freestyle Que tava sempre aqui, que animou esse baile E agora, mano, essa é a nova geração Que sempre representa com muita disposição Os amigos sempre representam Sabe que se o papo é roda do toque Mas não se ausenta, nem se aposenta Só dá um tempo, tipo malandro Sabe como é o momento, o acontecimento Quem sabe, sabe, e nessa roda cultural Nenhum falso cabe, nenhum falso cabe Eu vou te falar, agora chega de papo Só eu e o PH, velho É ele o PH, tá ligado aqui no Sebrante Que que vocês querem ver? Sangue! É ele o PH, aqui no Sebrante Que que vocês querem ver? Sangue! Sem limite de tempo, sem votação Gaia, aqui eles fiquem Opa, porreta Torribando o chapadão, não tem votação Fica ligado, tá ligado O PM convocou, o verso é muita treta Quero ver puxar as coisas que lute contra a perra Ganha em Malagueta O Lobo é reto, vence a treta Quero ser que lute contra a perra Ganha em Malagueta E na moral, não tá no naip Puxou o desafio, não Ele tá querendo, só é hype Eu peguei a visão Aí eu falo com a Pamela Você só quer aparecer em frente à câmera Claro que não, meu mano Porque tudo é cabuloso De puxar hype Os vários piolhos tá famosos O é, o Pab é muito reto Não pode Com a cara de Só aqui na de um pão A um pela saco não se assemelhe Vários piolhos tá famosos E o pegar é um deles Aí, parceiro, na moral, até travei Mas eu volto no freestyle E agora eu já te quebrei Piorio é o caralho Você vem de brincadeira Se eu puxar a tua orelha Eu faço uma casa de feira Bagulho é sério Lá não é arrastação Vem comigo, mano Vem, velho, é proibitação Mas se eu começar a rima sério Eu faço um estrago Se eu perdi cabelo Igual a pista de Interlabros Aí, parceiro Eu vou fazer o macho comum Hoje o meu pão é tipo Fórmula 1 A gera falou que tu raspa o cumbum Se eu puxar o teu nariz Eu faço a BR-Z1 Vem comigo, mano Tudo é bom, tá ligado? Eu não sou bom, improvisado Com a porra da barba loira É o Gabigol ao contrário Aí, parceiro, na moral Eu brinco Você é o Gabigol Fungindo com o Lincoln O bagulho é sério Tá ligado? Vem comigo, vem comigo Não pensa que eu quero Que é competência Gabigol é o caralho Tá ligado? Competência E você até parece Rafinha na adolescência Vem comigo, mano Chega no freestyle O bagulho é sério Se te der o rim É, parceiro Eu sou melhor Falando de futebol Você parece a Debaio Aí, neguinho Na moral Sou feliz E vou sorrir Tu parece Thierry Henry Tá ligado, mano? Tu parece Mbappé Pois em que eu me pistaria E você só sabe correr O bagulho é sério Você não é pistaria Lua, Mbappé Você chegou em sua vez Chegou primeiro Eu não pareço Mbappé Pareço Bruno Henrique Porque eu corro pra caralho E tu não aguenta meu pique O bagulho é sério Sabe quando eu limo Uma plateia faz barulho Mas do jeito Se tua cara Parece uma putinha Você não é Bruno Henrique Tu é Bruno Henrique E tu é Bruno Henrique Vem comigo, mano Eu não sou Bruno Eu sou fichinha Puta, agora eu faço time Eu sou Neymar Vem comigo, mano Você só sabe o cheiro Na moral, eu nem cheiro Eu faço freestyle Então agora eu me mantenho verdadeiro Aê parceiro Vou te falar Tô o décimo segundo jogador Do independente Delvar Delvar No freestyle Delvar Se eu trago uma caixa de Delvar Ele não foi Você é Delvar o papo erreto Você é o Val Por isso você toma veto Eu faço sempre O freestyle Sabe Agora no baile Parceiro Na moral Eu falo na disputa Eu não sou Delvar Ele tudo é um suco de fruta Eu sou um suco de fruta Nesse improvisado Você é cabaço E eu sou descolado O bagulho é sério Vem que é muita treta Tu é um pique greve Nunca viu uma buceta Aê 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 na moral Aê Aê O Chris era adolescente Quando achava que era descolado E achava maneiro Fumar cigarro com os brancos do lado Aê parceiro Você não reparou no bagulho Eu faço um bagulho decente Com muito orgulho Qual foi? Cigarro do lado Você é um golpe baixo Uma banana no buraco Gol foi É de uma história rima O bagulho é sério Que eu chego na disciplina Aê parceiro Você parece um malvo Só que com o cabelo grande Antes dele ficar calvo Aê A parada bolada Faça que é essencial Eu sou um malvo Ele é um malvadão Tá chapadão? Dá o curro lá no chão Qual foi? O bagulho é sério Eu não sou malvo Em questão de rima Sou bravo Tu é um calvo Tu que tá bebendo Sua rima me dá sono Bebe porque sabe O cu de bêbado é sem dono Aê parceiro Você não vai te cuidar Você é viado E eu venho te esplanar Eu não tô chapadão O cu de bêbado é sem dono Quando tu nasceu O médico falou Espeto, tô patrônio Quando o médico te viu Ele não teve palavra Quase te matou Com uma alva da quedabra Aê parceiro Você e parou Achou que você era Um dementador A boicinha foi parida No deserto do Saara Quando tu nasceu O médico Pra te ocupar O atacar Tá ligado O sujeito do homem Você nasceu bem pertinho É o Joyce Ou é o Johnny Você é meio gordinho Parece um fajardo Com fome Aê parceiro Agora eu sou quem conhece Faço o freestyle Claro não é uma que remece Mas na verdade Mano tá ligado Vem comigo Que o no freestyle Mano tá ligado Que tem preço Eu que sou gordinho Você é fajardo Uma loré Cheia de seu anitido Eu faço um bicho Vai na moral Eu faço um freestyle Porque é essencial Eu faço um bagulho Que é mó viragem Bicho Tá um fajardo Falando outra linguagem Vai no lugar Até porque Tu é o Joyce Por rimar francês Tá ligado Mano O teu sujeito Ouro Quando a Aze Te largou O Chase Já passou porra Bicho Responde 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 Safado Mano A bacana é ferida Aê aê Aí tu é tão feio Tu é feinho Tu é tão feio Que nem Hebe Camargo Quis te dar um selinho Aí eu tenho uma beija Vageral Eu faço um freestyle E claro que é essencial Mas você é feio E você é muito feio Que o pastor olhando Te deu 30 Te deu 1 minuto e meio O bagulho é muito sério Sem desumba Quer gastar orelha De prato de macumba Rapaziada É muito legal Muito bonito Tá ligado Quero agradecer A todos vocês Que tonaram da chuva De certa forma